Olá meus amigos do meu vídeo, hoje é um vídeo simples, fizemos esse portão, esse arquitetura há uns 10 anos atrás aproximadamente, e agora o proprietário resolveu mudar ele um pouco mais para frente, claro, e aí nós estamos mudando o portão, acompanhem o vídeo. Eu observo que foi feito umas colunas de tijolo à vista, um tijolo aparente, deixando obviamente dentro de uma coluna de aproximadamente 45 cm por 22 cm de largura, esse cano que ficou aí foi inútil, o pedreiro colocou por conta de risco, mas obviamente não vamos usar, aí tiramos ele daí, colocamos então a nossa travessa, vamos dizer assim, para depois chumbar com concreto, aí atravessamos os nossos campos de terra, e ficou bem fixo. E aí com a travessa devidamente chumbada, já no outro dia, deixamos secar um pouco, e com muito cuidado começamos então a montar. Observa que nesse caso o flechal tem que ficar na mesma altura das nossas travessas, já explico porquê. Voltei um pouquinho atrás para mostrar para vocês aí as madeiras, apesar de ter 10 anos, olha, está tudo perfeito e é uma madeira em São Paulo considerada uma das mais baratas, que essa madeira é de cambará, tá? Foi tudo feito em cambará na época, e nesse caso são de 6 por 5 cm, tá? Por isso que eu voltei um pouco aí, para vocês observarem que ficou perfeita a madeira apesar desse cartório. Aí a gente aproveitou o que pode, tá? Vamos fazer uma aula para completar. aqui. Vai aparecer uma viga deitada com calça aí, aí está. É só mesmo para apoiar a colheira até pregarmos os espigão, né? Depois que pregou os espigão e os caírem, um abraço. Ele é um telhado sustento, ok? Vamos fazer uma pequena observação, tá? É, tem que ser parafuso de 10, tá? 3 oitavos. Por quê? Porque esse é que vai segurar todo o peso do telhado. São os espigão. Fugiu para onde? Tá grande? Tá ótimo, é só bater que ele vai chegar. Pode bater que ele vai chegar. Deixa o Buda pregar aí. Mais um detalhe, o espigão também é pregado faceando com a colheira e não tem aquela compensação do caibro, tá? Nesse caso, o caibro é pregado do lado da colheira, tá? Nunca em cima. Porque, como já disse, é um telhado sustento. Observa que os caibros são pregados do lado da colheira. Nunca em cima. Porque senão a colheira pode ceder nos meios, né? Então o caibro também ajuda a tracionar ela para cima, puxar, né? Se você quer calçar, enfim, é isso. Desde que as vigas aqui do flechal não abrem, não tem como ele ceder nada. E não vai abrir, porque a distância é curta, né? Então a possibilidade de abrir é zero. E aí, cara... Pode até vir a ser uma menor. E aí, já com a colocação das tabeiras, né? Para fazer o acabamento final. Daqui a pouco, cobrir. Aí, já coberto fazendo os embolsamentos final, né? Que eu pego e dou para cobrir também. Fica pronto, né? Só não pintado. Pintura. A gente não faz. Tudo que eu digo é verniz e etc, né? Não fazemos. Espero que vocês tenham gostado, tá? Tchau. Tchau.